E aí galera, vamos acordar! Eu sou o professor Paulo Marquizucchi e esse é meu canal O Barato Não Sai Caro. Estás cansado de pagar caro por sabão líquido no supermercado, né minha filha? Então hoje eu vou te ensinar a fazer um sabão líquido que tu pode lavar todas as tuas roupas de uma forma super econômica. E o melhor disso, gente, ele é muito fácil de ser feito. São poucos ingredientes e rapidamente ele fica pronto. Então roda a vinheta e vamos pra receita! Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, já te inscreve e deixa um like. Além disso, acione o sininho que ele vai te trazer as melhores receitas de economia doméstica e minimalismo que você só encontra aqui no nosso canal. Você sabe quanto que tá custando um sabão líquido de 5 litros no mercado aqui na minha cidade? E eu fui fazer essa consulta e pesquisei e vi que ele custa em média R$ 45,00. E eu vou te ensinar hoje a fazer 5 litros desse mesmo sabão líquido da marca Omo, gastando apenas sabe quanto? Sabe quanto? R$ 5,00. Gente, é uma economia de R$ 40,00 a cada 5 litros de sabão líquido que tu utilizar. É bom ou não é? Empolgante! O que que nós vamos precisar pra fazer esse sabão líquido econômico? Três tubos de detergente de 500ml e eu utilizo esse da cor azul, que é pra ficar da cor do sabão líquido que a gente tá acostumado a comprar. Um copo de 400ml de sabão em pó. Eu tô usando da marca Omo porque eu quero fazer o meu sabão líquido da marca Omo. Mas tu pode usar o sabão em pó da tua preferência, seja brilhante, girando sol, aquele que tu tiveres em casa. Três colheres de sopa de sal de cozinha, duas colheres de sopa de bicarbonato, um litro de água quente. Água quente, dona Maria, não é água fervendo. E dois litros de água fria, água da torneira, que eu já coloquei dentro desse balde. O primeiro passo, então, é colocarmos o um litro de água quente dentro de um recipiente. E a gente vai utilizar essa água pra dissolver esse sabão em pó. Então, eu coloco a água e coloco aqui dentro o sabão em pó. O segredo aqui, pessoal, é dissolver bem esse sabão. Por isso que a água quente, ela vai auxiliar nesse processo. Assim que eu colocar o sabão, eu já posso colocar o sal de cozinha. Vou colocar também aqui o bicarbonato. Eles têm uma função extremamente importante. Potencializar o teu sabão líquido e também de engrossar esse sabão. Então, depois que eu coloquei esses ingredientes aqui, eu tenho que mexer bem. Então, mexe! Mexe, 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 mexe! E enquanto eu misturo bem esses ingredientes, eu quero aproveitar pra mandar um beijo pra minha amiga Débora de São Paulo, que sempre acompanha os vídeos aqui do canal, compartilha com os amigos e também deixa comentários pra nós nos vídeos. Então, Débora, um grande beijo pra ti. Obrigado por acompanhar o canal. E também vou pedir pra vocês, pessoal, que ainda não me seguem no Instagram, arroba paumarkzuki. Me siga lá porque eu trago todos os dias dicas de economia doméstica e minimalismo. Então, me segue lá. Gente, depois que eu ver que dissolveu bem todo o sabão em pó, que não ficou nenhum grãozinho, nenhuma areiazinha, e eu vou fazer o quê? Reservo esse aqui, vou pegar aqueles 2 litros de água fria que já estão aqui no balde e vou acrescentar aqui os detergentes. Pessoal, esse sabão fica muito bom. E por que ele é tão barato, né? Porque eu comprei apenas o detergente. O sabão em pó, esse um copo eu já tinha em casa. O sal de cozinha eu também já tinha em casa e o bicarbonato também. Então ele acabou me custando apenas 5 reais. Mas mesmo assim, mesmo que tu não tenha alguns dos ingredientes, ainda tu vai ter uma economia extremamente gigante caso tu precise comprar o sabão em pó, por exemplo, que ele é bem mais barato e tu também pode utilizar o que sobrar pra fazer alguma outra coisa. Então depois que eu colocar o detergente, eu vou também mexer bem essa água só com o detergente. E mexe! Depois que eu misturei bem a água e o detergente, eu vou colocar então essa minha mistura de sabão em pó com bicarbonato e sal. Gente, é fantástico! Sabes que eu fico me perguntando? O porquê que custa tão caro o sabão líquido no mercado se não tem nem o ingrediente que custe muito valor? Apenas uma forma faça com que as donas de casa, as pessoas que têm compromisso com a vida doméstica, acabem gastando demais no mercado. É opcional, caso você queira, colocar aqui também 100 a 150 ml de amaciante de roupa. Eu não vou utilizar, mas tu podes colocar se tu gosta, pra deixar também a tua roupa mais perfumada. Ah, e falando em perfume, olha o cheirinho que está saindo daqui. Tá sentindo o cheirinho? Eu vou soprar pra você, ó. Ah, uma pena que não dá pra sentir daí. E após misturar bem isso daqui, eu vou guardar então nesse recipiente de 5 litros, que ele cabe um volume de 5 litros. Sabão líquido guardado. Gente, essa receita era muito parecida com aquela receita de sabonete líquido da marca Dove que eu fiz aqui no canal, e se tu ainda não acompanhou esse vídeo, eu vou deixar o card passando aqui em cima. Vai lá e assiste que vale a pena. Então essa foi a nossa receita de hoje aqui no canal. E se tu gostou, a única coisa que eu vou te pedir é que tu não deixe de te inscrever e deixe um like pro Paulinho que sempre te traz essas receitas econômicas pra tu conseguir administrar e economizar o teu dinheiro até o final do mês. E não te esqueça! Um grande beijo e fiquem com Deus!